Eeeeeee! Salve, salve, galerinha! Que coisa de Pagóio da Fé, só se liga onde a gente tá hoje. Cara, vocês que curtiram a gente acordando a Elisa Sanches hoje, a TV da Galera, a gente veio acordar, sabe quem? Sabe quem? Minha Li! Tá bom, chega a tremer. Moleque! Tá perdido de você! Estamos aqui na casa dos pais de uma melhor amiga dela, que armou todo o esquema, mas estamos loucos pra entrar. Então roda a vinheta aí pra chefe! Tupututu! Tuputututu! Gavando, gravando aí? Chega aqui, vem cá. Estamos aqui com a nossa cúmplice, a Carol. Tudo bem, Carol? Tudo bem? A Carol é a melhor amiga da Minha Linds. Vocês conhecem há quanto tempo? Dezessete anos. Dezessete anos nessa caminhada bonita! Minha Linds, hoje... Ela é internacional, né? Atrisa internacional. Sim, exatamente. E fala uma coisa, você já vê isso tudo com ela? Tudo não, mas... Mas ele é gostoso, né? Não, não. Já vi ela pelada? Já vi. Nós também. Aqui é a casa dos seus pais? Isso, a casa dos meus pais. Eles não estão aí? Não estão. O seu pai gosta de ser amigo dela. Bom, eles não estão. Ela está dormindo. Estão tudo dormindo. Que horas são? É 1,50, né, gente? 1,48. 1,48. Tá, então vamos lá. Você encontra pra gente o quarto. Claro. Só que a gente está nervoso. A gente está nervoso. Vamos lá, gente. Com licença, viu? Carolcinha, você falou alguma coisa pra ela? Você falou alguma coisa? Você não falou nada? Você não falou nada pra ela? Peraí, peraí. Você não falou nada pra ela? Ela tem um sono pesado. Tem, tem um sono pesado. Ela tá aqui de pijama, tá aqui de bebida. Às vezes ela dorme pelada. Tomara que você ia. Não, hoje ela está pra lado. Não está? Não, não. Peraí. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. É aqui do lado. É aqui do lado. É aqui do lado. Estão prontos. Tem que cantar. Tem que cantar. Eu já chego batendo. Eu já chego batendo. Eu já chego batendo. Eu já chego batendo. Eu já Erin. Eu já chego. na batida do swing, meu Deus! Se liga em frente! Olhe para o lado. Se liga na batida do swing! Chegou os tarados, por causa da da minha, meu Bilal tá esfolado! Olhe para o lado. Se liga na batida do swing, serious! Olhe para o lado! Isso aqui é Mia Linz! E aqui não faz dodói Esse bumbum não é bunda Parece dois capacetes de motoboy 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 É aqui que a gente... Que coisa linda pra se ver Coisa linda pra se ver A coisa linda vai endurecer É aqui que a gente... Tão aqui com a Mia Lins E aqui quero fazer um mix Me chama de protagonista Pro seu especial lá na Netflix Na Netflix Na Netflix Especial lá na Netflix Especial lá na Netflix É aqui Eu vou falar com a Mia Lins E eu vou dar uma pista Já vi mais sua perereca E aqui seu ginecologista Seu ginecologista Ginecologista É a música do Pelé A B C Mia 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 Tudo culpa daquela moça ali Ai meu Deus E é muito louco que você tá aqui na aba do YouTube Mas antes você tava na aba do X20 Ai gente... A gente é muito fã seu Eu tô um pouco nervoso na verdade Aproveitar tem duas câmeras aqui É que assim Os seus peitos é meio de meia E as nossas pirocas tão seis e meia Então não vai dar muito tempo Agradecer a Carol A Carol A nossa compis Falando com ela a semana inteira É a próxima hein É a próxima hein Ela falou que você dorme pelada de vez em quando É Porque hoje você dorme pelada Ai porque eu tô na casa da mãe dela Eu vou dormir pelada na casa da mãe dela Na minha casa eu dormo pelada É a pergunta que a gente já fez antes de uma vez Quem dos quatro você acha Que é o mais tarado? Você Sentiu cheiro Sentiu cheiro Mais uma mesmo E quem dos quatro... tem um de nós quatro aqui que é viado Quem que é o viado? Ixi O viado? Câmera Não, não Nós quatro aqui ó Quem de nós quatro já pegou homem? Já deu Deixa eu ver Eu nunca mais assisto um filme seu Quem de nós quatro já tomou... Quem de nós quatro já tomou bomba e tá com a bolinha bem miúda? Sentiu cheiro Sentiu... E quem de nós quatro brocha direto? O que sobrou? O que sobrou? O que sobrou? Comenta ai vocês também o que vocês acham Ela ta certa ou ela ta errada? Coloca ai na lista ai Quem é cada um e vamos ver qual é que é Reminha pra terminar Boa Te atento pra me Te atento pra me Te atento pra me Olhando pra minha lince O que é que a gente... Ó Tô aqui com a minha lince E eu tô todo tímido Mas meu sonho era ser O seu lencinho umidecido O lencinho umidecido O lencinho umidecido O lencinho umidecido Seu lencinho umidecido É aqui Pediu pra parar parar Tchau